A pessoa mais velha de cada estado do Brasil. Em Rondônia, a Carolina Batista da Silva, com 102 anos. Em Roraima, a Francisca Alves de Araújo, com 104 anos. No Distrito Federal, Carolina Batista da Silva, com 106 anos. No Amazonas, Joana da Silva, com 110 anos. No Rio Grande do Norte, Severina Andrade, com 111 anos. Em Santa Catarina, a Dona Álida, com 113 anos. Em Tocantins, Juvelina da Cruz, com 113 anos. No Amapá, a Isabel de Sena, com 115 anos. No Rio Grande do Sul, Inacanabarro Lucas, com 115 anos. No Mato Grosso do Sul, Erotildes Pereira da Silva, com 116 anos. No Ceará, Francisca dos Santos, com 116 anos. No Espírito Santo, Maria Rita Pereira, com 116 anos. Na Paraíba, Cícera Maria dos Santos, com 117 anos. No Rio de Janeiro, Deulira Pedro da Silva, com 118 anos.